Pessoal, vamos lá? Vamos continuar aí? Bom, pessoal, os vídeos das aulas, pelo menos agora que eu tô conseguindo gravar tudo tal, né? Tá ficando lá no YouTube, correto? Então tem uma lista aqui, ó, 2018-02, que é o segundo semestre daqui, banco de dados, banco de dados Zoom. Correto? Então, as aulas estão sendo gravadas lá, tendo dúvida, vai lá e faz o quê? Olha de novo a aula. Não dá monetização, correto? Não dá monetização, assim, ó, não dá nem monetização, cara. Pra você ter uma ideia, eu tenho 68 subscribers aqui, ó, não dá nem 100, não dá nem pra colocar nome no canal ainda, de tanto que tá sendo acessado. Enfim, os alunos precisam ajudar aí também, né? Senão, não tem jeito, né? Beleza? Mas... Mas a intenção... É, eu não vou ficar rico com o YouTube, pessoal, vocês vão ter certeza disso. Mas pra vocês aí terem outra base, tá? Bom, vamos lá. Esse daqui, pessoal. Continuando, então. Esse cara aqui, ó, já é um pouco mais elaborado. Tá? Então a gente já teve aqueles dois exercícios lá, tal. Agora esse daqui já é um estudo de caso mesmo, ó. Projeto, modelo, entidade, relacionamento, tal. Que atenda as necessidades de controle dos cinemas e filmes de uma determinada empresa de distribuição de filmes. Aqui já vai ter um texto mais longo, correto? E aqui, ó, já tem mais detalhes sobre como funciona essa parte do quê? Do cinema, tal. Correto? Aqui ele fala sobre os autores, sobre as sessões, sobre reuniões, apuração de público, correto, ó. Então, esse cara aqui, ele é um pouco mais elaborado, correto? Eu tô pegando, inclusive, dessa referente bibliográfica aqui, ó. Projeto de banco de dados. Tá? Vocês vão fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Vocês vão começar a analisar o projeto de vocês. Aliás, vão começar a ler esse cara aqui, esse estudo de caso, interpretar, desenhar. Esse cara já é maior também do que o anterior, tá? Então, vai ter toda a parte de análise que vocês vão ter que fazer. Separar as entidades com seus atributos. Fazer os relacionamentos e fazer a cardinalidade. Fez, beleza? Revisem. Pra depois fazer o quê? A transformação pra tabela. Tudo bem? Esse daqui, vocês querem que eu comece com vocês ou vocês querem um tempo pra fazer também? Tempo sim, tem. Seria muito legal. Muito bacana se vocês fizessem de hoje pra amanhã. E amanhã, logo no começo da aula, a gente corrigisse. A gente ganha aí um tempo bom pra isso daí. Por quê? Porque esse daqui eu demoro. Pra corrigir realmente. Duas aulas tranquilamente. Então, se eu tiver que esperar mais tempo amanhã, pessoal, eu não consigo terminar amanhã de corrigir. Vamos combinar desse jeito? Beleza? Firmeza, então. Vou deixar, então, vocês fazerem, começar agora. Mas amanhã, já na primeira aula, a gente já começa corrigindo ele. Tá bom? Então, podem fazer, por favor. Obrigado.